Bom dia a todos, eu gostaria apenas de passar um comunicado, um recado a respeito dos encontros, né? Inclusive, hoje seria um dos encontros, né? Que seria o dos jovens, infelizmente a gente teve que adiar esse encontro por causa de uma cirurgia inesperada na minha filha, que praticamente, quase, veio a não resistir a presença do sacerdote, da intercessão poderosa do nosso querido e amado profeta fizeram com que ela voltasse São Içava para casa. Então, por causa desse motivo grave, a gente teve que adiar esse encontro que seria feito hoje para os jovens, tá? Mas o encontro do dia 30, que é sábado, para os casais está mantido. E eu gostaria de reforçar novamente esse pedido para que todos os casais que estão aqui presentes e todos aqueles também que estão longe, através da internet, nos acompanhando, que compareçam nesse encontro. Aqui atrás tem um cartaz, nós temos um WhatsApp ali, onde a minha esposa vai fazer a inscrição de cada um dos casais para que a gente tenha uma noção de quantas pessoas vão aparecer neste encontro. Ok? Ressalto também, gostaria até de pegar um gancho das palavras do Toca, que esteve falando ontem no programa, o programa que acontece todo sábado, às 14 horas, sobre a quantidade de separações, rumores de separações que não estão acontecendo fora da obra da Palavra Viva de Deus, e sim dentro da obra da Palavra Viva de Deus. Então, o motivo, né, a situação é grave, o momento é grave, o demônio não descansa, ele trabalha, ele tem estratégia e vontade de destruir as famílias. E, infelizmente, ele vem conseguindo destruir algumas famílias, algumas batalhas ele vem vencendo. Então, por esse motivo, muitos de vocês que estão aqui presentes podem até achar que talvez não precisem realmente participar desse encontro, porque a sua família vai bem, economicamente, financeiramente, os filhos vão bem. Então, não há razão para que vocês estejam presentes nesse encontro do dia 30. Eu também poderia pensar assim, mas não. Eu estarei lá e, junto com vocês, a gente vai compartilhar com vocês tudo aquilo que a gente aprendeu e todas as experiências que a gente viveu junto a esses casais, a muitos casais que a gente teve contato em momentos de crise. Nesse encontro, a gente vai usar quatro grandes livros, que são A Sagrada Escritura, O Livro da Obra da Palavra Viva de Deus, O Catecismo da Igreja Católica, que foi um livro, uma obra maravilhosa que o Papa João Paulo II deixou à nossa disposição e poucos de nós estudamos sobre ele, e o Código de Direito Canônico. Então, é em cima desses livros, dos ensinamentos desses livros, que a gente vai basear toda a nossa conversa, todo o nosso encontro. Até eu costumo dizer que, se a gente tivesse a oportunidade de ter chegado nesses casais que, infelizmente, já se separaram, às vezes, por causa de um bom conselho, uma boa conversa entre dois casais, esse casamento poderia ter sido salvo. Inclusive, um dos títulos que Nossa Senhora tem é justamente esse, Nossa Senhora do Bom Conselho. O que me deixa triste é que, muitas vezes, no meio nosso, aqui, não pensem que esses conselhos vêm de fora ou do mundo, mas dentro da obra da Palavra Viva de Deus, até mesmo, dentre os próprios familiares, quando encontram os casais em crise, dão conselhos errados. Porque pensam de forma errada. Não pensam, inclusive, na consequência devastadora que é da separação. Que, inclusive, recai sobre quem? Os filhos. E se os filhos vierem a se perder por causa de uma separação, ou por causa de uma aventura, quem é que vai pagar pelo sangue deles? São vocês. Somos nós que somos pais. Então, é importante que seja dito isso, que, muitas vezes, mil vezes, vale viver um sacramento ali, no sofrimento, assim como Santa Rita de Cássia teve um casamento difícil, do que a gente abandonar a nossa cruz e ver os nossos filhos se perderem depois. Então, esse é apenas uma reflexão que eu faço com vocês. Peço a presença de todos vocês. No dia 30, é um sábado, eu sei que muita gente não mora aqui, próximo. Eu sei que não vai ser fácil a logística, de repente, para cada um de vocês. Eu sei que muitos trabalham também. Mas nós estaremos lá e contamos com a presença de vocês para a gente trocar bastante informação que vai trazer muita luz para dentro do casamento de vocês. Agradeço a todos vocês pela atenção. Um bom dia a todos.